Música Vai, se você precisa ir Não quero mais brigar Esta noite, nossas acusações infantis E palavras mordazes que machucam tanto Não vão levar a nada como sempre Vai, clareio um pouco a cabeça Já que você não quer conversar Já brigamos tanto Mas não vale a pena Vou ficar aqui com um bom livro ou com a TV Sei que existe alguma coisa incomodando você Meu amor, cuidado na estrada E quando você voltar Tranque o portão Feche as janelas Apague a luz E saiba que te amo E saiba que te amo E saiba que te amo E saiba que te amo